Salve galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive pra mais um subindo a rampa muito rápido e tentando entrar nos boxes. Então galera já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho estamos aí com o carro de corrida, temos o caminhão de novo, vamos tentar mais uma com ele, temos aí o ETKi com dois turbos aqui atrás temos a Sasquatch, temos o Pigel aí com asa e turbina e lá na frente tem um avião, beleza? Então é isso aí galera, vambora, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e é isso aí, vambora Sulera, filho E... Acho que só vai subir mesmo É, só vai subir mesmo, porque faltou potência É um carro de corrida, tem turbo, mas... Eita Nossa É galera, é só... Felizmente o carro só subiu Vamos pro próximo né, que eles estão na ordem errada aí, mas vambora Ih, pera aí Lá o ETK tem dois turbos, você pode ver, as turbina funcionam Força, sério? Com duas turbinas? Nossa galera, tem dois, tem dois turbos E... Com dois turbos hein Tem duas, tem duas turbinas, vocês viram É, vocês viram ali né, que tava batendo seis, aquilo que eu vi ali né, chegou a 6.1 de pressão Aproximadamente cada turbina tá gerando 3, digamos assim, né, vamos renovar pra 6 Cada turbina tá gerando 3 de pressão e... E mesmo assim não ajudou o carro Agora vamos tentar com esse caminhão de novo, eu queria entrar com esse caminhão lá dentro Olha lá Olha lá Na verdade nem precisa com o... com o motor e com o motor dele né, vai só com o... com o jato mesmo Nossa, esse jato dele é uma coisa mesmo que... Pera aí É 220 aproximadamente Eu acho que agora vai hein Calma Calma Foi, 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 foi Nossa, eu não tô acreditando nisso Ele veio de atravessado, eu não tô acreditando nisso Ainda eu só tenho um jato ali pra ajudar ainda, eu não tô acreditando nisso Olha isso galera, se não tivesse essa parede Nossa, olha isso, vamos de novo Pera aí Esse caminhão é uma coisa, vocês viram ali, deixa eu desligar o motor dele, tá ligado Galera, olha isso É 220 a velocidade do caminhão Eu ainda soltei um pouco do jato lá pra ajudar ainda, nossa e foi por pouco O problema é que ele foi de atravessado Vocês viram, ele começou a ir atravessado, mano Ah, agora eu acho que eu soltei o jato ali, não era pra ter feito isso Calma, 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 calma Não Galera Eu não acredito nisso, na moral Olha isso galera, segunda vez Ele, acontece que ele bateu ali em cima, se não tivesse batido ali nas lanternas e vamos pra última Galera, eu vou falar pra vocês, sinceramente, eu não sei mais o que fazer pra esse caminhão É a última desse caminhão mesmo Que, na moral Vocês viram, falta é coisa de milímetros assim Porque a velocidade certa dele eu achei, é 220 Ai, foi muito forte Peraí Calma 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 Ah, galera, na moral Ele, é as paredes, se não fosse a parede ele ia Mas vamos ir caçar as coetes aí, vambora Eu acho que pelo menos isso aqui só vai subir Nossa, é por causa da parede, galera, na moral E, ó Tá com diferencial travado Só tá em H, não tá em L Porque o H ele dá mais velocidade, né O L ele reduz, mas dá mais torno É, mas só subiu mesmo Olha É, galera Né, infelizmente Né, não teve força aí, ó O Pigon, né, se o Pigon passar aqui numa boa ainda sem bater Turbina Z Turbina Z Só pra... Peraí, galera Vou parar aqui só pra... É, só pra ver os... Tá G levanta, T desce O F vai pra um lado e o H pro outro, beleza Assim, assim Beleza E a turbina E, vambora É o Pigon Vou tirar um pouco de zoom aí pra vocês verem Amanhã nós chegamos no começo da rampa Olha que eu tô apertando as turbinas, galera Pra turbina dar uma ajudinha aí No começo aqui agora Olha, o carro tá sa... Ele sai... Ele saiu, galera Do... 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 Do chão ali Ele tava... Já saindo já Por causa das turbina Eu vou ter que deixar ele na moralzinha Ou eu já saio dali da areia igual avião Ou... É... Olha, ele já tá... Ele já tá levantando Ele tá querendo levantar já Tá, lembrando O H é pro... Pro lado direito Calma Calma Calma, desce Força nessas... Turbina não 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 me faz isso Não é fácil, galera Cês... Cês não tem noção tipo assim Cês tem que... Tem que ficar, apertou um monte de teclas Mantendo ele certinho Peraí Eu vou tirar o zoom agora pra ficar melhor Só pra conferir, o H é pra direita É porque eu apertei errado Nossa Pera aí, H Direita, F esquerda, é porque o G Fica no meio ali T desce e G sobe, beleza Deixa eu desligar aqui Tá, vamos usar Vou usar a força das turbinas Beleza, deixa ele levantar Um voo Força, turbina Vamos lá, galera Eu acho que vai ser a última do Pigan Vamos lá, força, as turbinas Beleza Tô usando as turbinas Tá, aí o H Calma Diminui um pouco a potência Calma Com cuidado Com cuidado Calma Eu pausei o jogo sem querer Pera aí Pera aí O G levanta, levanta Calma, calma 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 Vamos ver o avião Vamos ver Tomara que esse avião funcione Vamos ver aqui Vamos ligar ele Eita Nossa Já Tá É Não quer andar não Não É, uma fumaça ali tá soltando É galera Ele Vou ter um controle aqui Left O F H É, eu acho que esse avião não tá funcionando não Vamos ver, vou restaurar ele Vai, vai, vai Solera Ó É galera O avião Infelizmente não deu certo Não tá querendo funcionar esse avião Mas o pingam foi Carvalho lá na câmera do pingam Cadê a câmera do pingam? Então deixa o like galera Se inscreva Compartilha Ative o sininho Tá até aqui ó Ó as asas onde é que ficou Ficou presa aqui na parede ó As asas soltou E o carro foi Tem uma turbina aqui Se eu não sei onde é que tá a outra Ah tá aqui ó Escondidinha aqui atrás ó Tá aí ó As turbininhas Tá aí galera Então deixa o seu like Se inscreva Compartilha Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Beleza Valeu Falou Tchau